Você vai aprender agora a preparar uma deliciosa costela gaúcha. E tem ainda a música sertaneja com a dupla Gabriel e Rafael. Vamos acompanhar com o Fred Silveira? Olha aí. O Fred Silveira Costela, isso a gente já sabe. Mas o que pouca gente sabe é como preparar uma boa costela. Por que não dizer uma costela gaúcha? E quando eu falo do preparo, não é só no tempero não. Até a escolha da peça também entra nessa história. Estou aqui com o gaúcho, conhecido gaúcho, para falar disso, né gaúcho? Porque, por exemplo, essas peças aqui que você escolheu, até na hora de preparar uma costela como essa, no bafo, ou que seja de qualquer outra forma, é importante saber escolher a peça? Oi, Fred, com certeza. Hoje, para você assar uma boa costela, eu tenho que pegar uma carne de procedência, para começar, num frigorífico bom, e escolher a peça do jeito que o seu cliente vai gostar, como se fosse para você. É o que eu faço com as minhas carnes. Essa costela gaúcha está não somente no cozimento, que muitas vezes passa de 24 horas, mas também no tempero. É aí que mora o segredo que o gaúcho não conta. Mas hoje, a gente vai ficar sabendo um pouco aqui como é que funciona para temperar uma boa costela gaúcha, para você também em casa, aprender como fazer essa delícia que também já caiu no gosto dos goianos. Aqui do lado, a gente tem aqui o tempero. Ô, gaúcho, eu cresci vendo minha mãe cortar cebola, pimenta de cheiro, pimenta do reino, aquelas coisas, colocando tudo isso. Mas para a costela não tem isso tudo, não. Como é que é feito esse tempero? Ô, Fred, a costela só tem um tempero, um bom sal, de uma boa qualidade, um sal granulado, que se for um sal fino, ele vai penetrar na carne, aí você vai comer sal. Se você colocar alho, você vai comer alho. Se você colocar cebola, você vai comer cebola. A única coisa que eu coloco na minha costela é um pouquinho de colorau. Mala e mal, apenas, como você está vendo, que é só para dar aquele vermelhinho, mala a pena. A gente vai acompanhar agora como que faz para temperar essa tão famosa costela gaúcha que hoje você em casa vai aprender a fazer também, né, gaúcho? O que é que eu preciso fazer para temperar? Eu só jogo sal? Ô, Fred, eu vou te mostrar agora como é que faz. Tem pessoas que furam a carne? É mito. É mito. Tem pessoas... A costela só tem um segredo. Você vai pegar uma costela, você vai puxar um papel alumínio, você vai pegar um pouco de sal, vai colocar aqui. Tipo forrando aí? Isso, tipo forrando. Aí você vai pegar a costela, vai colocar aqui. Não pode exagerar, né? Não, não. Não, o sal grosso... Você pode até fazer uma camada de sal grosso aqui, Fred. E se eu errar na mão, gaúcho? Não, não vai salgar. Não? Não vai salgar. O sal grosso é diferente do sal fino. Por isso que eu falo, meu amigo. O sal tem que ser de boa procedência. Você pegar essa mão aqui e deixar tudo aqui em cima, assim, ó. Fazer em toda a costela. Depois é só você tirar e bater. Fica fantástica. Então me ensina como é que vai fazer esse tempero para essa costela. Para a pessoa fazer em casa, como se fosse para ela no seu final de semana. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos pegar um sal grosso. Fazer isso aqui. Aqui. E aqui. Como você pode olhar, o colorau já está dando... Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que coisa fantástica. Aí você fez isso. Você vai fazer isso aqui. Vai puxar aqui. Vai fazer isso aqui. Aqui. Fechou. Aqui, ó. Selou. Pega. Está seladinha. Mas parece muito simples. Eu já estou até com vontade de fazer em casa. Porque você só colocou o sal com colorau, né? Você forrou. Colocou o sal com colorau. Fechou aqui. A costela, então, a partir de agora, está pronta para ir para o fogo. Com certeza. Agora é só deixar ela aproximadamente mais de 24 horas assando. Costela pronta, embalada. A gente agora vai levá-la para o fogo. E no final nós vamos experimentar e saber se realmente essa costela que o gaúcho acabou de nos ensinar a temperar uma costela tradicionalmente gaúcha ficou o mesmo do jeito que nós queremos que ela fique. Que é aquela costelinha macia, aquela que derrete na boca. Sabe aquela de filme ou de propaganda de televisão que você tira o ossinho assim, saborosa? Pois é, no final a gente vai ver como vai ficar essa costela tipicamente gaúcha. Enquanto a costela gaúcha fica pronta, está lá no forno agora sendo preparada, nós, claro, não poderíamos perder a oportunidade de ouvir uma boa música sertaneja. Onde tem comida, tem que ter música. E quando é sertaneja, melhor ainda. Eu estou com uma dupla aqui fantástica, 21 anos aí de sucesso em todo o Brasil. Tem música nova, estão arrebentando. Toda vez eu erro. Agora eu vou deixar ele se apresentar para eu não errar os nomes. Quem é Gabriel? Quem que é Rafael? Eu sou o Rafael, então sobrou quantas opções para ele. Gabriel. Mas é o Gabriel. Agora me conta uma coisa, meninos. Tantos anos de rodados em todo o Brasil, sempre músicas novas. Eu queria saber de vocês qual que é o desafio maior de uma dupla sertaneja, principalmente nesse mundo tão moderno que a gente vive, que é esse mundo da tecnologia que chegou tão rápido. O desafio é estar atualizado, né? O desafio é estar atualizado porque está muito rápido. Antigamente era uma música por ano que se lançava, né? Depois passou duas por ano, né? Dois discos, dois material por ano. Hoje é por mês. Por dia, na verdade, já está chegando, né? Está muito rápido. Então o desafio é estar atualizado, estar acompanhando o mercado, estar produzindo dia e noite para acompanhar o mercado. Qual que é a música de maior sucesso da dupla que hoje, onde vocês chegam no show, todo mundo pede para cantar? Nós tivemos a felicidade, a sorte, a honra de compor a música Maus Bocados e uma felicidade maior ainda de ter sido gravada pelo Cristiano Araújo, pelo saudoso Cristiano Araújo, que foi a música que lançou o Cristiano para o Brasil inteiro, né? Então nós tivemos essa... A gente tem esse orgulho, que é a Maus Bocados, né? É a nossa queridinha. É que eu também passei por esses maus bucados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei Te liguei, levado fora de hora Que nem você está fazendo agora Ligando a cobra Chorando, querendo me amar E olha aí, olha aí, olha aí Olha, olha, você aí de casa agora deve ter dado uma viajada e lembrado naturalmente de Cristiano Araújo, uma composição dos meninos aqui Agora, e se durante o show pedirem um modão? Como você mesmo disse, né? Aqueles modão, aqueles modão tradicional Modão, modão, modão Modão, modão, pronto Passa não? Então vai o modão agora Vestido de cena O seu manequim Também te deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado Nos cantos da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Aí, olha, esses dois aqui Eles já têm uma história muito grande em todo o Brasil Eu falei de 21 anos de sucesso Já viajaram esse país inteiro E claro, eles têm essas músicas que são as mais pedidas nos shows Agora, o que a gente quer saber agora da dupla é justamente como é que está a carreira hoje Lançamento Vocês que já gravaram CDs DVDs Quais os projetos daqui pra frente que a dupla ainda sonha em conquistar? Hoje em dia é muito streaming A gente trabalha hoje com Spotify, YouTube A rádio está bem menor A gente investe mais E a gente está programando agora para o segundo semestre um projeto novo da dupla E a gente vai lançar precisamente assim no digital Não tem como fugir do digital Não tem como Mas do digital não tem como fugir não Mas a gente pretende manter essas raízes manter os modão mostrar para essa moçada para a geração nova e continuar mostrando manter essa linha mais do modão que é a característica da dupla Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Agora a gente vai ver como é que ficou Então depois dessa música gostosa sertaneja nessa manhã maravilhosa com vocês Agora a gente vai ver como é que ficou a costela do gaúcho Depois que a costela ficou pronta o gaúcho ainda nos presenteou fazendo aquele sanduíche maravilhoso e gigante também de costela Bom gente, depois de mais de 24 horas assando nós continuamos aqui esperando Mentira gente, não continuamos não As costelas já estavam prontas Elas ficaram prontas O gaúcho está trazendo aqui mais arroz E agora arroz trazendo o que nós prometemos No começo dessa reportagem A maionese, o segredo da maionese da arroz Olha aí, arroz servindo a gente aqui E claro, de lambuja como eu mostrei para vocês aí Dois sanduíches gigantes de costela que é também aqui uma especialidade aqui do gaúcho Rose, falaram que essa maionese é um segredo só seu inclusive é o que dá o toque final aqui nas costelas Exatamente No Rio Grande do Sul a gente tem o hábito de comer o churrasco com maionese Não existe um domingo sem maionese no Rio Grande do Sul E realmente ela tem um segredinho que ela fica diferenciada mesmo Qual que é esse segredo, dá para contar? A mão, é o amor, o carinho com o que é feito a mão de gaúcho Não conta jamais Agora, chegou para nós a melhor parte dessa reportagem que é uma parte muito difícil para o repórter que é experimentar tudo isso Agora, para você de casa vem aqui, junta comigo aqui só para mostrar para vocês como que fica essa costela do jeito que nós ensinamos você a temperar você vai se sentir também em casa depois de quase ou mais de 24 horas Olha a dificuldade que eu tenho para tirar essa costela é aquela que derrete realmente na boca Gente, até difícil falar, viu? Ô Nayara, vocês que estão aí no estúdio deixa eu contar uma coisa para vocês pode me chamar mais vezes para essas reportagens para você de casa nesse domingão vai fazer um almoço em família e de repente está fazendo essa costela deixa eu contar uma coisa para vocês chega por hoje já conversamos demais Obrigado, Rose Obrigada a vocês e um bom apetite Bom apetite, né Gaúcho? Temos junto Obrigado por essa consideração Tamo junto e o seguinte para você de casa fique em casa agora apreciando a gente apreciar essa maravilhosa costela gaúcha Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Viva o Rio Grande do Sul Viva o Rio Grande do Sul A mamãe A mamãe